MACACO LOCO E a mais bonita também Oi Mojo, tudo bom? Oi Tiane, o macaco queria saber qual é a coisa mais frágil do mundo Bem, eu não sei ao certo, mas os bebês são bem frágeis Obrigado Rainha Tchau Mojo Vou transformar as meninas super poderosas em bebês Jogador vermelho está na frente Que barulheira é essa na casa do macaco? 90 pontos, toma Boomer Você não pode falar nada Durão Da outra vez você perdeu pra lindinha Ai, vocês são sem graça, só vivem falando de menina Nós não temos culpa se estamos totalmente apaixonados Ah, me poupem Você fala mó da gente, mas vive vendo fotos da florzinha Longe de mim essas coisas Larga de ser mentiroso Durão Ei, que barulheira é essa hein meninos fedidos Macaco vai sair para cometer crimes malignos Não chamem ninguém pra cá e nem baguncem muito hein Nesse plano maligno aí não é com as PPGs né Porque se for a gente conta pro prefeito Macaco não vai perder o seu tempo precioso e suas ideias geniais com um bando de piolentos Acho bom mesmo E a gente não gosta de você Nossa explosão, como você é corajoso não é? Palavras chocantes, até fiquei com medo Você acha? Claro, é o melhor vilão que eu já vi Ele é até melhor do que o ele Ah, eu já sabia O que será que a minha docinho tá fazendo? Por que temos que fazer isso? Porque sim, Buttercup Hoje é dia de faxina Todos tem que colaborar Mas a Bubbles tá brincando com a vassoura É mais legal limpar quando está se divertindo Preste atenção, Buttercup Esse primeiro botão liga e desliga E o segundo? Hum? Botão da máquina faz o que, Bubbles? Se você não sabe, imagina eu É só uma máquina de lavar, não é difícil Eu não sei muito bem, mas eu acho que a máquina se destrói Bom, agora que você sabe, se vira aí Ótimo, isso é chato Tutorial de como fazer um idiota parece gostar de você Eu amei Tenho que lavar a roupa Meu celular, quem fez ele sumir? Eu vou acabar com alguém hoje Voltando pra casa Muito bem, meninas A casa inundou Por causa da máquina de lavar Buttercup E essa foi a última opção Naê, você tá com meu moletom Estou sim Olá, filhos Quem são esses na casa do macaco? Nossas namoradas O irmão E os pais delas Namoradas? O que o Boomer quis dizer É que estamos aqui por conta da Butter Eu nunca namoraria esse aí Mas é claro que nós dois nunca namoraríamos E eu sou um bad boy A gente só tá aqui porque a nossa casa tá inundada E os meninos falaram que a gente podia ficar aqui até consertarem Isso é ruim, mas se o macaco deixar elas ficarem aqui Posso transformar as meninas super poderosas em bebês Tudo bem, bem-vindos à casa do macaco Sintam-se em casa Mais tarde E o que estão fazendo? A Bloss encontrou um álbum com as fotos dos meninos quando eles eram bebês E não iam me chamar? Para com isso, vai Olha que fofo Naê, o que vocês estão fazendo? Vendo vocês bebês Na, solta isso Solta você Por que eu não posso ver? São só fotos de vocês bebês É que nesse álbum tem a foto dos ossos beijos Taca fogo nisso Os adultos chatos saíram para jantar E o macaco fez uma janta maravilhosa para as meninas super poderosas Torta! Só falta isso Esse spray vai fazer as meninas super poderosas virarem bebês E amanhã não vai ter nenhum adulto chato na casa do macaco Só os filhos do macaco Meninas super fedidas e filhos feios do macaco Venham comer! Você comeu uma torta inteira e ainda quer comer um bolo Ah, tem um buraco negro no estômago É sério isso? O que você diz? Vocês brigam mais que a Morbucks e a Bel Parem de fazer barulho na casa do macaco Macaco vai passar o dia fora e... Então, boa noite super feiosos É sério isso? No dia seguinte Não apaga esse sol O sol não se apaga Epa, quem é tu? Plossum Luton Como você virou criança? Não sei Mas eu acho que foi a torta do macaco louco Será que as suas irmãs também viraram crianças? Se a Bora tiver virado criança, vocês já eram Bora salvar a vida do But Socorro But, você tá vivo? O ovo podre tá vivo ainda Ela me dá muito medo Eu até fiz xixi na cama Você é molenga, tem medo de tudo Eu preciso de alguém mais corajoso Vocês estão preparados para ver a coisa mais fofa do mundo? Sim Ela é doce Mas açúcar demais em noja Que barulho é esse? Estamos com fome Bora pra cozinha Eu vou fazer um bolo Pronto, Boomer, lê a receita Explosão Por que você não vai comprar os ingredientes que faltam pro bolo? Está faltando um chocolatado e cereja Leve as crianças, por favor Tá bom Vamos, meninas Sejam bem-vindos ao Mercado Vaile Carrinho Aquelas bebês eram as meninas superpoderosas? Vocês preferem Todd ou Nescau? Nescau Tobe Eu prefiro Todd, então empatou Leva os dois Tá Fiquem quietinhas aí Que eu vou procurar a moça pra perguntar onde ficam as cerejas Não façam nada errado Senão o Durão vai ficar muito bravo Esse garoto é a Tintin da cabeça Ele é um bom saco de pancados Eu gosto do Tio Bo Ele é fofo e bonito As cerejas ficam pra lá, senhor Boomer Que obrigado Olha, Bel É o Boomer E o que faremos com ele? Com certeza a loirinha tá aqui também Por que a gente não diz pra ela que o Boomer Está traindo ela com a caixa? Muito bem, maninha Desde que voltamos da prisão Você tem tido boas ideias Espero que quando você crescer fique igual a mim Vamos Não tem cereja, só tem morango Ah, mas tudo bem, o sabor é parecido Eles são a Blossom, Mothercup e Bobless Antônio Ah, não pode ser Se forem os clones delas Já sei Atenção, todos no Mercado Velho Está com uma oferta impedível Chocolate 99 centavos Passem na sessão 6 Boas compras É a docinho no alto-falante? Por que você fez isso? Vamos pra casa, né meninas? No que vocês aprontaram? A docinha atropelou a Bel e é mais dinheiro Ordem, nossa missão é fazer um bolo Blossom e Brick, façam a massa Bubbles e Boomer, façam a cobertura Ovo podre, leia a receita Vocês têm 30 minutos A nossa massa está pronta Só tem que deixar descansar um pouco E não come o bolo Vem, vamos assistir Dora Aventureira Um pouquinho de pimenta não faz mal E a cobertura está feita Vamos assistir Dora Aventureira com Durão e a Vozinha? Vamos, Chupo Você não quer comer, But? Eu tô sem fome Aproveitem Tios Fala, loirinho Eu queria um vestido Eu queria uma saia Eu queria um shot Agora, meninas Por favor Ai, tá bom, mas tem que ser rápido Sejam bem-vindos O que desejam? Eu quero uma saia Eu quero um vestido Eu quero um shot Roupas pra crianças é desse lado Mais tarde Ah, tá bonita, Tio Brick Ah, tá linda, Bloss Quero um sorvete Você tá linda, princesa Vamos tomar um sorvete? Hey, a sua filha, But? Fez com que várias pessoas me atropelassem Ela não é minha filha É a Docinho E essas são as meninas superpoderosas O Mojo transformou elas em bebês E eu não tenho culpa se ela fez o que você mereceu Você vai deixar, Tia Bel Não vai fazer nada Idiotas O que você tá procurando, garota? Alguém que se importe Vamos embora, Tia Mais tarde Mais tarde Vamos brincar de esconde-esconde Acho que tudo bem Vocês contam A gente ficou com a parte mais chata da brincadeira Aqui é escuro Será que tem fantasma? É claro que não Olha a mata Ué, só queria uma amiguinha Aqui é um bom lugar para se esconder E ainda tem um povo muito fofinho Uau Esses livros parecem ter uns 100 anos Rick e Jojo Ah, é o Tio Rick Olha, tem uma carta Blossom Aranha Meu cabelo Blossom e Buttercup É culpa sua Lindinha Seu cabelo tá todo desarrumado Vamos brincar de mímica As duplas vão ser Eu, Euvo Podre Loro Banana e a Bebezinha O Ruivo Chato e a Patricinha Nerd Eu começo Para da voadora Ela é uma boboleta, lindinha Minha vez Líder de torcida Não, eu já vou dormir Mais tarde Acordem Por que os ruivos estão igual tomate? Ela caiu em cima dele Ele não tá falando a verdade Rapositas do meu coração Que personagem aparece agora? Responde aí nos comentários Para eu saber se vocês acertaram Vou dar muitos corações para vocês Beijinhos da Ana E tchauzinho Acabou! Aproveite se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações E deixe o seu like E aí E aí E aí E aí Tchau.